Você sabia que dá pra trocar habilidades individuais da fada? Tudo isso e muito mais mentira, só isso mesmo, depois da vinheta! Fala aí galerinha, aqui é mais uma vez Lâmina Laguna, estamos aqui pra apresentar o novo item da LostCast aqui que é um reset de habilidade de fada unitário, cara, é bem carinho, mas, eita, que diabos, enfim Você vai vir bem aqui, logo de cara aqui, mas compensa, entre aspas, se você tá querendo, tá ligado? Você vai vir aqui na novidade, novidade não, mentira, vai vir no início E vai ter aqui, perca ou não perca o melhor do valor, ou pode ficar aqui embaixo também Mas enfim, eu vou clicar aqui porque eu quero falta a lã Então eu cliquei e vai ter aqui, fera de teia Então você vai clicar aqui na esfera de teia, custa 60 de pérola E como que ele funciona? Ele, tipo, depende muito da sua fada Se você já possui uma habilidade Lembrando que isso aqui não considera a habilidade de sorte que toda fada tem Então é tipo, ah, se você possui uma habilidade Você vai precisar de uma unidade pra resetar Duas, duas, três, três e quatro vezes quatro unidades pra resetar Você pode clicar aqui e colocar a quantidade que você quer comprar, tá ligado? E depois de eu feito a essa compra, ele vai vir pra cá Pro índice de pérola E vai ficar bem aqui, tá ligado? Então o que acontece? Você vai chamar a sua fada aqui Ela tem que tá pra fora, tá ligado? Ela não pode tá... Tá... Então você vai clicar aqui em mudar a habilidade, tá ligado? Clicando em mudar a habilidade é aquele mesmo esquema do cavalo, tá ligado? Tem chance, você seleciona Só que você não pode selecionar... Você não seleciona aquela... Ah, eu quero determinar a habilidade Não Ela vai vir aleatória E eu digo, eu já comprei uma em cinco delas, seis unidades Não Na verdade eu comprei quarenta... Quarenta unidades E sobrou uma no inventário Eu não quero usar porque já peguei as que eu queria É... no máximo eu já tenho o sopro que faz cospa Vocês podem ver a lista de habilidades aqui Então tipo, ah, sopro que faz cospa O máximo é nível cinco Então eu peguei o quatro E... como eu só tenho uma unidade Eu não vou arriscar Paglias, vai que eu pego outra coisa Ou a mesma com nível inferior Pode acontecer É... o passo... o passo leve Nível cinco máximo, já peguei também Lágrima de fada, o máximo é quatro Já peguei também E... por último A torcida misteriosa que é o nível cinco É o máximo e eu peguei o quatro Entendeu? Poderia arriscar? Poderia Mas eu só tenho uma unidade Então eu não vou fazer isso Mas pra você que vai O que é que você vai fazer? Você vai selecionar Por exemplo, aqui eu vou selecionar aqui a... A torcida misteriosa Ela vai vir pra cá pra cima E você vai clicar aqui, ó Em alteração de habilidade Aí ele vai e altera a tua habilidade Para uma aleatória, entendeu? Pode ser a mesma Com um nível diferente Ou pode ser uma outra, tá ligado? Dentre essas habilidades aqui, entendeu? Então, tipo... É isso, galera Não tem muito o que falar, tá ligado? Depende muito da quantidade de habilidades Que a sua fada já aprendeu É... pra que isso vai variar Na quantidade de... De... De gasto das bolinhas lá Tá ligado? Então, é... Obviamente, se você ainda não pôr sua fada Espera vir uma habilidade E fica trocando ela Sai mais barato Porque você vai gastar um, tá ligado? Espera vir uma habilidade boa Ah, veio! Ponto! Tá no máximo Se você quer colocar no máximo Ou próximo disso Aí depois você Culpa ela mais um pouquinho Coloca... Ah, pegou o máximo de novo Aí... Vai fazendo isso Ah, uma habilidade vai pra um Dois habilidades vai pra dois Gasto Três habilidades vai pra três E quatro vai pra quatro Então, tipo... Se você já começar como eu Que eu já comecei ela Já tinha quatro habilidades a minha Você acaba sendo cado, tá ligado? Então... Então é isso, galera É... Não teve muito, muito O que falar aqui O negócio é bem simples mesmo E... E é isso aí, galera Valeu, galera Falou E até o próximo vídeo aí Qualquer dúvida aí Deixe no comentário E fui! Deixe no comentário Tchau